Não, com certeza, um resultado fantástico, excelente. A gente sempre vem pra dar o melhor, né? Eu e o Luiz, desde quando a gente começou a andar. Mas a gente sabia da dificuldade, sabia do nível do grid, principalmente na RC5. E conseguimos chegar na terceira colocação, na categoria, se não me engano, quarta na geral. Uma prova longa, como tem que ser, né? Uma etapa de campeonato brasileiro. Dificílima, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade ali com o asfalto, acertando o timing da navegação, mas é mais um aprendizado na minha carreira. E viemos junto ali, conseguimos um ótimo resultado, repito. A pilotagem do Luiz Poli fez a diferença, com certeza. Um excelente piloto e a gente está se entendendo muito bem no carro. E aproveitar agora, comemorar, parabenizar toda a organização e parabenizar vocês também, né? Pelo excelente trabalho que vocês fizeram durante a temporada. Espero que a gente esteja junto no ano que vem.